Sou Thiago Botelho do canal Saúde e Esperação E a gente vai continuar a sequência de vídeos Para o teste de aptidão física Do concurso da polícia do Pará Hoje a gente vai treinar especificamente A flexão de braço Vou mostrar tanto a flexão para o masculino Quanto para o feminino E quais exercícios você pode executar Até conseguir a flexão perfeitinha Beleza? Confere aí A flexão de braço A gente tem alguns músculos envolvidos Que a gente vai trabalhar Que são, primeiramente, peitoral Tríceps Ombro, abdômen Então todos eles a gente vai fortalecer E vai aquecer bem Rafael já começou aqui fazendo um polichinelo Para aquecer o ombro E também melhorar a frequência cardíaca Para estar no ponto de treinar É importantíssimo você começar o treino Com aquecimento, um alongamento Não começar do zero Para que pararem Pá, vai correr, vai nadar Não, prepara seu corpo Para entrar no estado de alerta Começar com um exercício chamado Ponte isométrica Ou prancha Aqui você vai apoiar os antebraços E a ponta dos pés Contraindo o abdômen Tentando ficar com a postura Mais ereta possível Certo? Olhe diretamente para as suas mãos Olhe para as mãos Isso Para não desalinhar O pescoço Certo? Tem gente que faz flexão de braço Olhando para trás Olhando para frente Se dá uma dor no pescoço Danada Vamos tentar segurar um minuto Nessa posição Respirando normalmente Posição da flexão de braço Vamos lá Deita aí, Rafael Você vai deitar Pode deitar o peito Pode deitar o peito Coloca as mãos Do lado dos ombros Certo? Posição Você vai erguer o corpo Todo Ficando na ponta do pé Independente se você é homem ou mulher Certo? E vai segurar Esse é o segundo exercício Repare O cotovelo dele Está semi-flexionado E é isso que eu quero mesmo Cotovelo semi-flexionado Vamos alinhar o pescoço dele Ó A cabeça dele está para baixo Isso Agora sobe o quadril Rafael Sobe o quadril Sobe Aí, sobe mais Porque na flexão Quando você for descer Desce tanto o peitoral Quanto o quadril junto Sobe mais, Rafael Segura contra o abdômen Estamos trabalhando Com o abdômen E a isometria do peitoral Esse é o segundo exercício É a preparação Para a flexão de braço Cansou, Amar? Cansou Agora ele vai fazer O exercício com a ajuda De um step Vai descer o peitoral No step Na linha do peitoral Que é abaixo do peitoral Certo? Para não sobrecarregar O joelho Você pode colocar Os pés para cima Sobe mais os pés Isso Mantém os pés aí E é assim que as mulheres Devem fazer Com os pés para cima Certo? Como ele tem que fazer 20 Vou botar para ele fazer 40 aqui Nessa posição Sem jogar o quadril Para trás Isso Desce Sobe Então Você tem que fazer 10 repetições a mais Do que está no edital Aí você vai fazer Subindo todo Para Descansa Sobe todo Para Descansa Partindo agora Para o masculino A gente vai fazer Com o step O completo Vai descer A parte inferior Do peitoral Na borda do step Vai Contraindo bem O abdômen O abdômen É importantíssimo Para o quadril Subir junto O abdômen dele Subiu depois Está cansado Viu? A última dica Que eu vou lhe dar É a seguinte Com a parte da mão Você vai botar Mais força Nessa região Aqui Nessa região Você vai botar Mais força Para poder fazer Flexão Certo? Tanto homem Quanto mulher Você vê que o trabalho Do abdômen É muito importante Para poder o quadril Subir também Além do peitoral Ombro E tríceps Vá treinando Não desista E até o próximo vídeo Com mais informações Inscreva-se no canal Muito obrigado E saúde e superação Amanhã tem mais F dije Fui 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 Deu Inscreva